Hum... Bem, enquanto médico, não estou a gostar nada deste som. Mas enquanto DJ em part time, até que sinto um ritmo. Jopa, tirei quarenta e três! Três! Dinheiro a caminho, sou mais trinta e seis! Scream! Pilhas de massa até ao teto! Teto! As mãos do ar e fica quieto! Scream! Ah, doutor, por favor, pode dizer-nos o que se passa com ela? Claro, permitam-me demonstrar...